Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaracir Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje, que é um estudo muito especial, Lições Espíritas de hoje, vai nos fazer refletir sobre a terceira grande revelação dos planos espirituais para o homem da Terra. Nós vivemos aqui como encarnados por um tempo, depois como desencarnados, e acima desse trânsito de ida e volta, existem os mentores do planeta. Jesus é o superior a todos, ele é o grande gestor da vida aqui, desde o seu início, porque ele construiu o planeta, saído do sistema solar, criado pelo Sol e vivendo depois do sistema já concluído. Então, o nosso Mestre Jesus é aquele grande mantenedor da vida. E ele enviou pessoas extraordinárias aqui, para que trouxessem para nós lições muito pertinentes à nossa evolução. Tivemos o Moisés, depois ele próprio, Jesus, e por fim, a doutrina espírita. E nós vamos entender hoje, por que a doutrina espírita é o consolador prometido. Então, eu vou dizer para você o seguinte, eu não sei se você é espírita, você é simpatizante, ou, por acaso, você é só um curioso, não tem problema. Nós vamos mostrar, tentar mostrar aqui, o que é o espiritismo para o mundo. As vezes as pessoas se afastam de determinadas ideias que podem libertar, porque tem uma fala, uma narrativa contrária, infundada. Por isso que nós temos, na nossa atual estágio de evolução, Então, nós temos que buscar sempre o conteúdo de cada coisa que chega para nós. E analisar aquele conteúdo à luz de um raciocínio lógico e justo, que vão nos levar ao amor. Então, vejam vocês. Quantas pessoas que, às vezes, você fala espiritismo, e ele ou torce o nariz ou não entende direito. Então, o nosso estudo de hoje pretende realizar essa identificação com as pessoas, com este conteúdo chamado espiritismo. Vocês vão observar coisas interessantes aqui. Nós tentamos montar um estudo que deixasse tudo claro para você. Espiritismo, meu amigo, não é só conversar com espíritos desencarnados. Esta é uma faceta, porque faz parte da lei de Deus, há uma infinidade. Mas espiritismo é muito mais a lei. E é isso que nós vamos tentar mostrar hoje. Então, vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo? Eu gosto muito dessa imagem, né? Missões espíritas escritas por um lápis, né? Que é tão singelo o lápis e tão profundo. Quantos conteúdos, quantas coisas foram escritas pelo lápis, né? Pelos filósofos, pelos cientistas. Então, daí o nosso lápis, né? E espiritismo. Para crescer e crer, é preciso conhecer. Eis que estamos diante de tudo isso, numa só e definitiva palavra, espiritismo. Vamos repetir? Para crescer e crer, é preciso conhecer. Eis que estamos diante de tudo isso, numa só e definitiva palavra, espiritismo. É isso que nós vamos estudar. Então, vamos lá. Constitui-se o espiritismo de um conjunto de doutrinas filosóficas reveladas pelos espíritos. Isto é, por inteligências que viveram na Terra. Então, veja bem. É um conjunto de doutrinas filosóficas que vão nos remontar à ciência, que vai nos levar à moral, à prática da moral, da ética. E foram revelados pelos espíritos. Ora, essas revelações dos espíritos começou desde que o mundo existe. Moisés trouxe a primeira revelação pelos espíritos. Aquela coisa dele ficar lá no Monte Sinai, receber nas tábuas dos dez mandamentos, ele recebeu de quem? Ah, recebeu de Deus diretamente. Deus se faz representar no homem pelo próprio homem. Então, Moisés recebeu da espiritualidade, que não tira nenhum valor. Então, os espíritos são seres desencarnados, que não estão aqui no corpo físico, mas que trabalham, que atuam, que lutam, que progridem em outras dimensões da evolução. Não existe só a dimensão física. Nossa, se fosse só isso, nós estávamos perdidos. Porque aqui ainda tem muita ignorância no sentido de desconhecimento da verdade e também nas nossas relações interpessoais bastante sofríveis. Então, o Espiritismo traz um conjunto de doutrinas filosóficas reveladas pelos espíritos. Isto é, por inteligências que viveram na Terra. Seu estudo pode dividir-se em duas partes. Primeira, análise dos fatos concernentes ao estabelecimento de comunicações entre os vivos e os impropriamente chamados mortos. Então, isto faz parte, sim, do Espiritismo. Allan Kardec deu a este contato, a essa posição, o nome de mediunidade. Ou seja, o homem médium é intermediário entre o Espírito desencarnado e os Espíritos desencarnados. E esse que faz esse caminho, que intermedia isso, é chamado de médium, que está no meio médium. Ok? Então, são fatos estabelecidos entre comunicações. Não tem morte, então, é entre os vivos e os vivos. Só que um vivo aqui no plano físico, outro vivo no plano espiritual. Essa é a verdade. Segundo, exame das teorias elaboradas por esses ditos mortos. Então, eles trouxeram várias informações. E nós vamos estudar essas informações, essas teorias que eles trouxeram. Por quê? Não basta um Espírito desencarnado trazer uma informação para nós. Não, não basta isso. É preciso que essa informação passe pelo clico da razão, da lógica, da justiça, do amor, que constitui essa razão, essa fé raciocinada. Então, não basta receber uma comunicação do mundo espiritual. Precisamos analisá-lo. Foi isso que o senhor Allan Kardec fez. As informações chegavam para ele via médiums. E ele analisava aquilo à luz de um esclarecimento lúcido. Assim formou-se o corpo doutrinário. Então, podemos considerar o Espiritismo um benefício social dentro das seguintes propostas. Ele pode ir ao encontro de milhares de criaturas, muitas vezes enlouquecidas pelas obsessões, e libertá-las através dos entendimentos espirituais. A obsessão, que é a interferência de uma mente em outra mente, de maneira a prejudicar. Então, isso existe. Eixo que o mundo é mundo. Você pode estudar a história. Você vai ver que tantas pessoas tiveram obsessões. Rainhas, reis, ou não. Pessoas comuns do povo. A obsessão é a interferência mental de um espírito sobre o outro. Pode ser encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, e encarnado para encarnado. Não importa. Então, não se tem obsessão somente a obsessão do desencarnado para encarnado. Não. Tem muita gente encarnada que obsedia outro encarnado. fica ali, né? Tentando prejudicar a vida do outro, as propostas do outro. Então, isso é obsessão. O que o Espiritismo faz nesse campo? Ele vai orientar tanto o obsessor quanto o obsidiado. Orientar no sentido de mostrar para essas pessoas que nós somos irmãos entre nós, todos nós, e temos um caminho para evoluir, que é o caminho para Deus. Então, a obsessão só pode ser libertada dentro desse entendimento. Caso contrário, segundo Allan Kardec, no cerne de toda obsessão, existe um ponto de vingança. E a vingança é eu querer fazer justiça com as minhas mãos, sendo que a justiça divina resolve tudo que está contra a lei do amor. Então, essa é a proposta do Espiritismo. Segundo, ele pode ir ao encontro de milhares de criaturas descrentes de Deus e iluminá-las pela razão que consolida a fé. No Espiritismo, nós vamos entender fé com um raciocínio muito profundo. Então, sabe aquela fé dogmática que se dizia antes? Você tem que acreditar em Deus, senão você vai para o inferno, vai para isso, vai para aquilo. Aquelas coisas meio que agressivas. E as pessoas foram ficando descrentes disso. Porque se falava que Deus era amor, bondade e justiça, mas o social não via isso. O social via pessoas em situações muito tristes, de miséria, de pobreza mental, de espúrios sociais. Então, as pessoas começaram a não acreditar naquele Deus de bondade e justiça. O Espiritismo restaura isso, mostrando que tudo tem uma causa. Nunca nada é por acaso. Que o oprimido de hoje, com certeza, foi o opressor de ontem. Isso dentro de um estudo lógico aprofundado, sem nenhum dogma, mas colocado na bancada da ciência e na bancada da filosofia. Este é o Espiritismo. Por isso que ele precisa ser estudado, lido e compreendido. Porque senão fica só na manifestação mediúnica, que é um ponto essencial, mas não é tudo. Vamos, então, à frente. O Espiritismo é, simultaneamente, uma filosofia moral e uma ciência positiva. pode, ao mesmo tempo, satisfazer o coração e a razão dentro dos seguintes princípios. Quais seriam eles? Primeiro, por meio de uma poderosa síntese das leis físicas e morais do universo. Aqui o nosso irmão e a nossa irmã que estamos assistindo pode começar a entender que o Espiritismo abrange todo o conhecimento deste mundo e aquilo que nós podemos entender de fora deste mundo. Todas as leis físicas, as leis morais e suas consequências. Então, eu não posso, simplesmente, falar que eu não acredito no Espiritismo. Você pode não acreditar nesse direito de cada um. Nós defendemos aqui os direitos alheios, mas é preciso fazer uma reflexão. Então, se eu posso fazer uma síntese das leis físicas e morais do universo, então eu estou diante de uma informação portentosa. não de uma proposta, um ensaio humano diante das coisas complexas. Então, o Espiritismo traz essas informações, essas sínteses. Por quê? Porque veio, foi elaborado pelos Espíritos superiores que já habitam planos superiores da evolução, que já vê com mais amplitude. É como se eles já estivessem em cima de uma montanha, vendo lá de cima. Enquanto nós estamos transitando aqui pelas curvas das estradas e não sabemos o que vai acontecer, o que vamos encontrar depois que virá uma curva daquela. E estão vendo de cima. Porque já evoluíram bastante, já viveram aqui, ou em outros mundos, já evoluíram e já conseguem ter uma amplitude maior de visão e de discernimento. Por isso, de apropriação do conhecimento real. Segundo, por meio da regeneração e adiantamento dos Espíritos que deles se aproximam e se envolvem com seus postulados. É muito comum? Quando a pessoa chega no Espiritismo e começa a estudar e praticar aquilo que o Espiritismo nos ensina, nós começamos a modificar as nossas posições, as nossas falas. tendo em vista que o Espiritismo nos capacita para ver mais além. se você que não estuda Espiritismo e não conhece, fizeram um exercício lendo o livro dos Espíritos sem nenhum preconceito, lendo, estudando, e nós te convidamos a questionar, sabe? A chegar no centro espírita e falar, conversar com quem de direito há. Perguntar, eu não entendi isso aqui. pode me explicar a luz da razão, a luz da ciência. É isso que nós temos que fazer. O Espiritismo nos fornece todas as informações que necessitamos para a nossa libertação espiritual. O Espiritismo criteriosamente praticado não é só uma fonte de ensinamentos, sendo também um meio de preparação moral. Olha que interessante. Ele vai nos preparar moralmente, ou seja, nos mostrar o valor que somos, o valor que temos perante Deus. Vamos ver, então. Primeiro, as exortações, os conselhos dos Espíritos em suas descrições da vida, da espiritualidade, vêm a influir em nossos pensamentos e atos. Então, eles vivem no mundo superior, aqui na dimensão superior no nosso plano físico, e eles vão informar para nós aquilo que eles sabem, que eles conhecem, que eles vivem, eles podem modificar, influir em nossos pensamentos. porque nós passamos a ver um pouquinho mais à frente, mais adiante. Não vou ficar mais preso nas caixinhas das religiões. Agora eu vou buscar a minha religiosidade. As religiões, elas são meio que separatistas, não é? Eu sou da religião tal, então a minha religião é melhor do que a sua, eu sou dessa que é melhor do que a sua, então a gente fica preso em caixinhas de conceitos. Enquanto que o Espiritismo nos leva à religiosidade, que é o nosso conceito de busca do Deus que está dentro de nós, independente de títulos. Então o Espiritismo, ele é a religião nesse sentido, de nos libertar de conceitos fechados em planos de pessoas que agem em torno de um ídolo, que pode ser uma imagem, em torno de uma ideia, que pode ser uma ideia antiga, que não foi atualizada, ou então em torno de um projeto místico, meio sem explicação, mas que é bonito, que encanta, mas que não traz aquela informação coerente ou correlata às nossas necessidades, que nos modifique pensamentos e atos. Com isso, opera lenta modificação em nosso caráter, em nosso modo de viver. Há uma sequência muito interessante que eu quero dizer para você, é o seguinte, é preciso que o Espírito tenha honra, ou seja, tenha cuidado com a vida, com seus deveres. Essa honra praticamente vai levá-lo à dignidade, que é o ser dignatário de alguma coisa superior. Essa dignidade vai levá-lo à nobreza, que é o estado superior em relação ao mundo que ele vive. E essa nobreza vai levá-lo ao bom caráter. que é a criatura definitivamente inclusa nas propostas de Jesus para o homem. Então, honra, dignidade, nobreza, bom caráter. Este caminho liberta o homem. Caso contrário, ele fica preso a mentiras, corrupções, a violências, raiva, medo. isso que impede o seu avanço estrutural para os projetos futuros que o aguardam. Dentro de cada um de nós existe o reino de Deus. Lucas 17. Jesus disse isso. O reino de Deus está dentro de vós. Se ele está dentro de mim e de você, ele tem que expandir. É essa expansão que vai nos levar ao entendimento superior da vida e de Deus que criou a vida. Para isso, nós vamos ficar nas falácias, narrativas, ideias, ensaios, não vamos sair muito disso. Então, o Espiritismo me ensina, me capacita a procurar esses caminhos. Agora, ele vai fazer isso por mim? Não. Ele é uma doutrina salvacionista? Não. Ele é uma doutrina de informação, de conforto, de acolhimento, de instrução e de libertação. Mas é preciso que aquele que se aproxime do Espiritismo comece a fazer todo esse exercício e toda essa dinâmica dentro dele mesmo. Então, assim nós vamos entender o que de fato é o Espiritismo. ele vai operar lentamente a modificação em nosso caráter, em nosso modo de viver. E há de ser que depois deixe conhecimento o meu Espírito sobre toda a carne. Isso aqui é um texto do Joel, do apóstolo, do profeta Joel. E há de ser que depois amanheci o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. e também sobre os vossos servos naqueles dias derramarem o meu Espírito. É o profeta Joel, a carta dele de número 2, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Então, ele já previa que haveria essa mediunidade generalizada no futuro e estudada como é o caso que o Espiritismo faz hoje. O profeta Joel viveu em qualquer lugar entre os séculos 9 e 5 antes de Cristo. Ou seja, mais ou menos antes do exílio da Babilônia que foi em 582 antes de Cristo. Então, ele viveu mais ou menos essa figura. Então, ele dizia vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia e naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, meu amigo, minha amiga, isso está lá no Antigo Testamento. Se a pessoa tem dúvida se essas informações constam da Bíblia, estamos tirando a dúvida aí. Está lá na Bíblia o profeta Joel. Continuando. O Espiritismo forma um conjunto de ideias e ensinamentos compatíveis com todas as religiões. Por quê? Seus princípios fundamentais são, primeiro, a continuidade da personalidade humana e o poder de comunicações após o desencarno. Então, a gente desencarnando morre e a gente vai para o mundo espiritual e pode comunicar com os que ficaram aqui. Dependendo, é claro, de situações e consequências possíveis. Não é que a pessoa desencarnada já vou querer que ele fale comigo. nem sempre é assim. Há uma diferença. O Espírito tem que adaptar-se ao mundo espiritual. Então, ele está vivendo no mundo físico 70 ou 80 anos. Aí, ele desencarna de uma hora para a outra e não tem condições de fazer essa comunicação porque ele está passando por um estado de adaptação. Então, é preciso saber disso. Tem gente que acha assim, ah, meu pai desencarnou, eu preciso saber como é que ele está. Não deixa. No tempo certo a gente fica sabendo se for necessário. Então, essas coisas precisam ser conhecidas porque tem muita gente que não entende isso e acha que o Espiritismo é milagreiro. Não tem milagre, nem Jesus fez milagre. Ele aplicou ciência muito avançada para o tempo dele, mas que hoje nós já sabemos o que ele fez. Então, o fato que tem importância primordial no brahmanismo, maometismo, parzismo e cristianismo do qual descende. Então, esse negócio de continuar a vida e comunicar está aí no brahmanismo, no maometismo, no parzismo, no cristianismo, enfim, essas religiões antigas e que predominam ainda hoje na humanidade. Segundo, o Espiritismo se dirige a todo mundo, sendo irreconciliável com o materialismo que tem esgotado o mundo e causado todo tipo de infortúnia. Sabe, por causa do materialismo nós temos os déspotas, os tiranos, nós temos injustiças aparentes, porque a injustiça está na razão direta da necessidade do Espírito passar por aquele processo. Mas o materialismo cria uma divergência social muito grande. Há pessoas que têm muito ou as que têm pouco, mas isso é explicado pela lei de causa e efeito. mas uma coisa é certa, o Espírita jamais ele vai ser tirano, ele vai ser déspota, ele vai ser aquela pessoa extremamente arraigada a bens materiais. Se ele fizer isso, ele não é Espírita ainda, ele está próximo do Espírito. O Espírita mesmo, ele sabe que tudo provém de Deus e que Deus dá cada filho de acordo com a necessidade de cada filho. Então, se eu tenho uma necessidade de exercer um cargo de poder, eu vou exercer. Se eu não tiver, eu não exercerei. Não precisa de eu ficar aí aceitando propostas indecorosas para chegar a um cargo de poder. É isso que o Espiritismo ensina. O Espiritismo que revive as lições de Jesus é a melhor herança a ser deixada a nossos filhos. Sim, quando o Espírito desencarna e ele deixa os seus filhos com as informações contidas no culto doutrinário espírita, ele deixa uma herança incalculável para os seus filhos. Ele traz as bases reais da espiritualização. O que é espiritualizar? É sair das propostas antigas da evolução. A proposta primitiva, tribal, civilizatória, mas ainda não no estado avançado. Então, o espiritual vem depois disso. É o caminho de todas as pessoas. Espiritualizar-se, como diz o exerdo de Menezes, é a legenda de agora. ele coloca kardetizar, a legenda de agora, e kardetizar e espiritualizar. Por quê? Porque nós estamos buscando momentos futuros, pontos futuros, onde eu vou transitar com mais liberdade e, neste mundo, neste mundo, às vezes, muito incoerente ao meu modo de ver, mas dentro de uma síntese, eu vou buscar a coerência daquilo que existe. É preciso, meu amigo, muitas vezes que o mal apareça, cresça, para ser visto e combatido. Então, se o mal chegou para mim, se aquilo que eu não entendo como bem chegou para mim, não é para eu me convar perante, mas para eu lutar, para vencer, para superar. O Espiritismo nos dá essas bases. É a revivescência do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é a carta magna dos céus à terra. Então, eu não entendo o Evangelho como religião. Jesus não foi criador de nenhuma religião, viu? Não foi, não criou nenhuma religião. Ele deixou informações interessantes, profundas, muito profundas, que depois usaram essas informações e criaram uma religião. Mas Jesus não fez isso. Para você ter uma ideia, lá no Monte Tabor, vamos conversar sobre isso. Lá no Monte Tabor, esse monte está lá na Palestina, você pode ir lá visitá-lo. Tem 582 metros de altura, por aí. E Jesus subiu lá, com Pedro, Tiago e João. Quando eles chegaram lá no topo do Monte Tabor, então, o que aconteceu? Jesus se transubstanciou. Ou seja, ele virou luz pura. Ele mostrou para aqueles apóstolos que ele era luz, luz expandida. Ao lado dele, surgiram, então, Moisés e Elias. E os apóstolos ficaram apavorados com aquela coisa ali, né? Quando terminou o processo, aí o Pedro falou assim, Senhor, se quiser, nós podemos construir com a senhora aqui três capelas. Um para o Senhor, outra para Elias e o outro para Moisés. O que Jesus disse? Vamos descer? Então, se Jesus fosse fundador de religião, ali estava a primeira religião fundada. Porque Pedro propôs, vamos fundar aqui três igrejas, sinagogas, ou seja, você entender que seja. Então, Jesus não quis, não, não, vamos embora. Eu não vim aqui criar cenáculos fechados. Eu vim aqui para que o homem expanda para Deus. Entenderam? Guarde isso com você, porque isso é muito importante. Esses conhecimentos são muito importantes. Tá? Então, olha só, conhecer, sentir, viver, Kardec. O Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal, do que pelos que absolutamente não o compreendem e mesmo por seus inimigos declarados. Nós vamos encontrar essa citação de Allan Kardec na Revista Espírita de novembro de 1864. Revista Espírita foi uma publicação feita por Allan Kardec durante 12 anos. Depois que ele lançou o livro dos Espíritos, ele sentiu necessidade de fazer uma revista semanal, mensal, mostrando aquilo que, o avanço do movimento espírita e mais informações que ele recebia da espiritualidade. Então, hoje, são 12 volumes, cada volume representa um ano, desde 1858, e aí você vai, a pessoa que lê a Revista Espírita, ela se apropria de muito mais conhecimentos. Então, ele vai dizer, o Espiritismo é mais entravado pelos que o compreende mal, que não buscam um conhecimento real do Espiritismo, do que por aqueles que não o compreendem, porque se você não compreende, vai falar o quê? Vai falar mal de uma coisa que você não sabe, ou bem de uma coisa que você não conhece? E nem mesmo pelos inimigos declarados, porque os inimigos declarados, na verdade, esse inimigo declarado é aquele que está querendo ser nosso amigo. Ele só é inimigo para provocar, gente. Ele provoca, provoca para você chegar e dizer, não, 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 vem assim e tal. Agora, aquele que compreende o Espiritismo mal, que não estuda o Espiritismo e sai falando, ah, esse é que é o problema, né? O problema está a ele, gente, não para o Espiritismo. Espiritismo é sólido, né? E ele será sempre buscado por pessoas sérias, por pessoas que querem entender a seriedade da vida. disse Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Está no livro que ele escreveu chamado O que é o Espiritismo? Então, é uma ciência, veja bem, ele é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos. Como é que é o Espírito? De onde ele vem? Para onde ele vai? O que está fazendo aqui? Como são as suas relações com o mundo corporal enquanto ele está encarnado? E também, hoje, explica as relações, mais ou menos, que a gente possa entender aí, do Espírito com o mundo desencarnado, pelas obras do Chico Xavier, do Devaldo Franco e de outros médicos, como a dona Ivone do Amaral Pereira. Enfim, hoje nós já temos algumas informações como vivem os Espíritos desencarnados, pelo menos, mais próximos aqui da próstata. Então, é isso, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino de cada Espírito. Você é um Espírito, certo? Então, se você quiser saber sobre você, para você pegar o seu pé, cortar o seu pé na estrada no caminho de Deus, está aí o Espiritismo para te ajudar. O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural, reclama para os seus adeptos, do mesmo modo que para toda a gente, Allan Kardec. Então, o que é a proposta? Liberdade de consciência, ou seja, você pensar livremente, sem nenhuma ditadura religiosa, ou não, ali te pegando. para você, tenha toda a liberdade. Só que tem uma coisa, meu irmão, ou minha irmã, quando a gente tem a liberdade, a gente tem que ter responsabilidade, senão vira libertinário. E não é isso que nós queremos, nenhum de nós. Os bons Espíritos nos vêm instruir para o nosso melhoramento e avanço, e não para revelarmos o que não devemos saber ainda. Ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Também está no livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Então, ele vem instruir aquilo que nos ajuda a melhorar nesse momento que nós estamos vivendo. Não para ficar revelando aí que no planeta X as pessoas vivem dessa forma. Isso não é o nosso caso. Nós não moramos lá. O que adianta chegar para você aqui e contar a história da Maria Joaquina da Silva que mora numa mansão lá em Dubai. Vai resolver esse problema? Não vai. Você não vive lá. Você não é essa pessoa. A mesma coisa os Espíritos que estão em outros planetas. Vamos cuidar da nossa terra, do nosso momento. E vamos fazer isso pelo nosso trabalho. Essa é a proposta espírita. Vamos agora para pegar os pilares da doutrina espírita. O que ela fala? Primeira coisa, ela fala de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só aí a gente tem elementos para analisar, para pesquisar, para entender por muito tempo. Então, Deus é a origem de tudo. Sustenta tudo. Ah, mas eu não acredito em Deus. Então, meu amigo, me explica como você existe. Ah, porque não vem com essa, que é o cromossomo da sua mãe com do seu pai. Não, não vem com essa, porque na maioria das vezes o espírito nasce completamente diferente do pai e da mãe. Então, essa resultante seria casual. Ah, pode ser que o cromossomo do pai, o pai é assim, traz essa herança genética, sim, a mãe traz, aí vai gerar uma coisa chamada você. Não é assim. Não é dessa maneira. Existem pais absolutamente ignorantes de tudo e nascem de um gênio cuja família, uma herança desse gênio é todo ligado a pessoas muito simples. Então, é preciso saber isso. É preciso saber que nós temos uma origem que é Deus. Agora, tem que entender, sabe, meu amigo? Não é com a nossa visão tacanha, preconceituosa, que nós vamos resolver isso não. Isso tem que ser analisado, tem que ser estudado ao longo do tempo, ao longo dos grandes avatares que vieram aqui, todos eles falaram sobre Deus. Espíritos superiores, o próprio Senhor Jesus, o tempo todo sobre Deus. Eu que vou falar que não, que autoridade que eu tenho para isso? O que eu sei para isso? Eu só tenho meus conceitos. E os meus conceitos são lá, assim, tão fantásticos, maravilhosos, mas se fossem, eu estaria no topo do mundo, no topo da filosofia, da ciência, e não estou. para sério. Depois eu vou falar da imortalidade da alma e através da reencarnação. Então a imortalidade da alma, ninguém vai morrer. Então não tem morte, não existe morte. É uma energia já pensante. Uma energia criada só por sempre, se transforma. Imagina quando ela chega à energia pensante. Então já é um nível bem superior da energia comum. Fala da reencarnação porque não há como evoluir se nós não repetimos lições. Não é assim que acontece, meu amigo, quando você estava lá no fundamental, você não tinha que ir à aula todo dia e tinha lá o descanso do sábado e domingo e muitas vezes o sábado também você tinha que ir lá. Então você vai repetindo dia após dia a mesma ida ao mesmo colégio, os mesmos professores, para você fixar a informação. cada vez que você vai lá, cada dia que você vai lá, você conhece uma coisa a mais dentro do currículo, da grade, do conhecimento da série que você está cursando. Assim também é a vida. A gente vem aqui várias vezes para recapitular, para avançar. O que tem de mal nisso? Isso o próprio Senhor Jesus falou. O homem que não nascer da carne e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu quero dizer para você que carne na época que Jesus falou, carne significava matéria. Então se o Espírito não nascer na matéria e não crescer espiritualmente, ele não pode ver o reino de Deus. Porque a matéria o acrisola para que ele entenda como funcionam os fundamentos legais do universo. Bem, a comunicação, que é a mediunidade, que é muito estudado, muito estudado. Tem Jesus como guia e modelo da humanidade, e o Evangelho como fundamento moral da doutrina espírita. Então, tudo na doutrina espírita tem como fundamento essencial o Evangelho de Jesus. A gente, às vezes, vê pessoas interessantes, que elas vão ao centro espírita pela primeira vez, e aí, chegando lá, tem a reunião pública, e se fala, faz a prece, às vezes o expositor ou a expositora fala sobre Jesus, a pessoa fica assim, olha, engraçado, vocês falam de Deus e de Jesus também, né? Você vê como é que a ignorância paira em muitas consciências. Claro, meu amigo, doutrina espírita de libertação, se é de libertação, tem que pegar o maior libertador da humanidade, que é Jesus. Isso é lógico, é justo, é amor. Se o Espírito não tivesse Jesus, ele não era. essa potência que é. Depois fala da pluralidade dos mundos habitados, né? Então, esses mundos que estão aí pelo universo, gente, isso tudo é, são casas, moradas, que Deus criou para o avanço dos seus filhos. Agora, eu vou querer saber como é que a vida junta Saturno, Netuno, Urano. Meu amigo, deixa isso para depois. Saiba só que eles existem enquanto moradas. pessoas, quiser conhecer, quiser fazer suas medições, né? Os aspectos de luz ali, pode, não tem problema nenhum, isso faz parte do aprendizado. Mas, há coisas que existem nesses mundos que seriam bizarras para nós hoje, pelo nosso pouco entendimento. Então, eu preciso amadurecer para entender a vida em outros planetas. E a lei de causa efeito, né? Você atira uma flecha e ela volta para você. Isso aí, Newton já dizia, oração corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, que volta para a gente. Então, são os pilares da doutrina espírita. Deus, imortalidade, medianidade, pluralidade dos nos habitados, Jesus como guia, modelo da humanidade, e lei de causa e efeito. É isso que nós vamos estudar. Isso, dá para a gente estudar em alguns milhares de anos. Como nós somos imortais, pronto, tem tempo para isso. Agora tem que começar, né? Começar com vontade, com afinco. Continuando, então, os fundamentos, né? Do espiritismo, dão a sustentação teórica dele mesmo. A existência de Deus, a imortalidade da alma, o Espírito conserva a sua individualidade vai ser muito importante saber. Porque tem doutrinas que falavam que quando a gente desencarna, que a gente volta para o todo, desmancha no todo. Não é assim. Nós continuamos individuais. A individualidade é uma aquisição do Espírito da proposta de Deus para ele. Então, alcança a minha individualidade. No dia que eu entendo isso, eu sei que eu vou prosseguir carreira quarta. O Espírito evolui sempre passando por vários ciclos de existência no plano material. O que está de errado nisso, minha gente? O que é de errado nisso? Essa criança que acabou de nascer agora é um Espírito que está retornando, que traz todo um ponto de informações que daqui a 10, 15 anos, 20, eles vão começar a mostrar isso. Eles passam a fase da infância como uma adaptação ao mundo material. Lembra quando eu disse para vocês no início desse estudo que nós, quando desencarnamos, temos que ter um tempo de adaptação no mundo espiritual? A mesma coisa. O Espírito que está no mundo espiritual vem para o mundo físico, ele tem que ter um período de adaptação aqui, que é a infância. E é o momento ideal para os pais formarem o bom caráter daquele Espírito. Aí os pais têm que saber disso. Você pode dar à tua criança tudo o que você quiser dar de valores materiais. Bons colégios, bons passeios, boas roupas, festas. Faz parte. Agora, e o caráter? E o bom caráter? Como é que ficou? Você está oferecendo isso também? Ou você está pedindo para o seu filho ir lá no barzinho da esquina para comprar cerveja para você ou cigarro? Peça atenção, isso é sério, muito sério. Porque Deus entregou para você um filho dele confiando que você vai cuidar perfeitamente do filho dele. Sabe essa coisa de diversidade de gênero? Isso é muito sério, gente. essa coisa é muito complicada. Sexualidade é divina que tem que ser exercida divinamente, santamente, na época certa. Na proposta certa. Agora, essas pessoas que não conhecem nada de Deus, querem erotizar crianças de cinco, seis anos, isso é crime odiando perante as leis de Deus. Pode não ser aqui neste mundo, mas nós leis de Deus é. E quem faz isso, quem promove isso, quem divulga isso, está se comprometendo seriamente com a justiça divina que está dentro da consciência. um dia ele vai acordar para isso e vai ver o erro que fez e vai chorar lágrimas em torrentes. Deixem as crianças em paz. Cuide delas e cada espírito sabe o que ele quer. Isso ele vai definir por ele, não é por uma revolução minha. Eu não vou obrigar o meu filho, criança, a ser médico, enfermeiro, padeiro, ele que vai entender o que ele quer. Porque ele traz como a proposta, ele nasce como proposta. Guarde isso com vocês, minha gente. Isso é muito sério, muito sério mesmo. Cuidemos das nossas crianças. Se o mundo não tivesse crianças, ele seria muito árido. São as crianças que movimentam junto com as mães a ternura do mundo. Pense nisso. Muito seriamente. Cuidado com essas narrativas infelizes, infundadas. Cuidado. Isso não faz parte da lei de Deus. Então, no pensamento sistêmico, espiritismo, então tem Deus como central, como ponto central. Tem o espírito, a reencarnação, o progresso moral, a pluralidade dos mundos e a comunicação dos espíritos. Então, essa é, mais ou menos, a síntese do espiritismo. Vejam que coisa interessante. Não tem nada de místico aqui. Tem uma orientação maravilhosa sobre o espiritismo. Vamos lá. Então, aqui são o trânsito da energia. Sólido, líquido, gasoso, o trânsito da matéria. Sólido, líquido, gasoso e plasma. Então, a matéria, o espírito para atuar, para agir, precisa de matéria, mesmo que seja sobre a forma de energia. Matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Agora, para que ele faz isso? Primeiro, para ele se libertar da matéria, porque ele foi colocado na matéria para crescer, senão você coloca uma semente na terra para ela germinar. Então, o espírito foi colocado nesse ponto material como se fosse um casulo, uma proteção para o seu desenvolvimento. E chega uma hora que ele tem que se libertar dessa matéria mais densa. Então, ele vai atuar na sua própria libertação. Quando ele começa a conhecer o que é a matéria, que ela muda de estado, que ela está sempre vivendo, atuando, para ajudar o espírito. Mas ela não é espírito. O espírito atua sobre a matéria. Quando a pessoa desencarna e que o corpo fica hirto, gelado, é porque não tem espírito ali mais. Então, enquanto o espírito estava ali, a matéria atuava. A pessoa andava, conversava, enfim. Acabou aquele processo, o espírito está livre e a matéria vai cuidar de si, vai se decompor. Entenderam? Isso nós estudamos no espiritismo. Qual é que... Onde está o erro disso aí? Tem alguma coisa superior a isso? Então, apresente, por favor. O espiritismo é uma filosofia otimista que resulta do estudo do fato em si. Estrutura-se postulados nobres em sejando larga cópia de conhecimentos que podem ser aplicados no conhecimento do homem. Então, se eu quero entender o espiritismo ou a vida através do espiritismo, fica mais fácil. Isso, você pode ser biólogo, você pode ser PHD, você pode ser isso, você pode ser o que você for. Ou você pode ser uma pessoa simples. E se você quiser usar o espiritismo para te ajudar a entender a vida, você está muito bem amparado. Muito bem amparada. Preste atenção nisso. Faça um exercício disso. Faça um teste. Então, primeiro, alterando para melhor a sua existência ao mesmo tempo que o prepara para os cometimentos futuros, todos de sabor eterno. Então, você quer saber de eternidade? Você quer saber do seu futuro? Então, o espiritismo te ajuda. Primeiro, ele vai te dizer que você é um ser imortal. você é um ser individual. Nunca você vai perder essas duas posições. A reencarnação, sim, quando você evoluir, muito, muito, senão, talvez, não precisará mais de reencarnações. Você vai viver livre aí em outros mundos. A mediunidade, você terá sempre também. Que a comunicação do futuro é a comunicação mental por pensamentos. E assim, sucessivamente, você terá sempre, você vai sempre buscar esse Deus como sua essência. sempre. E Jesus, o nosso grande amigo, será sempre o nosso grande amigo. Mesmo que a gente vá para outros mundos com o outro Cristo. Mas Jesus será sempre aquele, aquele afeto que nós vamos levar onde estivermos. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor me ensinou a crescer. Isso nós vamos levar para sempre. Fundamentado moralmente na ética sublime do Cristo é a religião do amor e da caridade que se converte em superior conduta pessoal, reaproximando a criatura do seu Criador. Pela ética sublime de Deus. Quero falar uma coisa para você, sabe? Nesses finais de tempos que nós estamos vivendo, tempos da barbárie, violência, raiva, eu vejo muitas pessoas aí, principalmente artistas, entre aspas, que querem denegrir a imagem de Jesus. E criam situações irônicas, satíricas, contra aquele que o garante e o sustenta nesse mundo. Não entra nisso, meu amigo, minha amiga. Jesus é o Senhor do mundo. Ele é o diretor espiritual do planeta. se você não consegue entender isso ainda, ó, silencie a tua boca e segue a frente. Se você ainda é daqueles que não conseguem perceber a grandeza do Senhor Jesus, a realeza de Jesus, por favor, sabe? Fecha teus olhos, tua roupa e siga em frente. Não comente nada. Não fala nada. Porque essas pessoas que estão fazendo isso, um dia vão cair na real. Vão ter aquele insight, aquele cair em si, se prostarão de joelhos perante o mestre, suplicando perdão. Então, cuidado. Não atire resíduos, lixos mentais que fazem parte do ser humano e uma realeza do Cristo. Você só está se mostrando uma pessoa ignóbil, uma pessoa extremamente aculturada e a ética. Pense nisso. É o que eu estou dizendo para você. porque a coisa é muito mais séria do que um momento num palco de teatro fazendo ironias despropositadas. Ou mesmo numa conversa de botequim, numa conversa aqui, numa WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram, no que for. Cuidado quando você pronunciar esse nome de Jesus. Ele é a luz que você precisa. Se não fosse ele cuidando de você, você não viveria um minuto aqui. Guardem isso e pesquisem sobre isso. O Espiritismo é uma ciência da alma ou do Espírito com a missão precisa de regenerar o pensamento humano de mão e de reconduzi-lo a uma maior compreensão de Deus, do homem, da sociedade e da vida. Por quê? Promove no homem a possibilidade de observar o mundo, os seus ciclos, a sociedade e os seus avanços. Quando você estuda a história e civilizações, a partir do entendimento espírita, você entende o movimento histórico e dinâmico do planeta. Eu faço isso sempre, minha irmã. Eu fico encantada como que Jesus protegeu esse mundo desde o princípio e como ele preparou o mundo para nos receber. Continuando, ele não é uma doutrina de conformismo porque propõe ao homem o entendimento histórico e divino da sua criação, possibilitando-lhe o autoconhecimento e o entendimento do caminho a percorrer. Então você foi criado por Deus, a tua história é essa, você saiu de Deus com uma proposta de crescimento para voltar a ele. Você saiu simples e ignorante, vai chegar sábio e virtuoso. Este é um dos fundamentos que a gente adquire através do estudo do Espiritismo. Então não é conformismo. Não. Ah, eu sou Espírito, agora eu vou para o céu. não vai nada. Você quer um circuito. Você aprendeu, estudou, quanto mais aprende, sabe mais responsabilidade. Então ele não vai falar assim, ah, você está garantido para os eleitos do Senhor. Eleitos nós já somos, desde que fomos criados por Deus, né? Agora precisa fazer jus a essa eleição. Então esse é o trabalho que temos que realizar. O Espiritismo é o libertador de consciências e o consolador dos aflitos. Por quê? é um silencioso operário que atua nos subterrâneos da alma humana, fazendo com que as transformações surgindo de dentro para fora sejam quase imperceptíveis. Por quê? Porque vai trabalhando o inconsciente de cada um de nós. À medida que a gente vai estudando o Espiritismo, vai entendendo como é que funcionam as leis de Deus, nós vamos mexendo dentro de nós e vamos modificando conceitos, vamos quebrando paradigmas e assim sucessivamente. Porque ele trabalha silenciadamente em nós. Por isso que tem que agir, tem que estudar, tem que trabalhar para que ele possa fazer em nós esse projeto da renovação, mas a partir do meu esforço, do seu esforço. Não é doutrina salvacionista. Ele é a revelação transcendente, ciência celeste, que nos convida a renovar nossos cabedais morais e intelectuais, cultivar o bom senso e meditar profundamente nas ciências e filosofias dos planos superiores. Então nós temos ciências e filosofias aqui do plano físico. Muito bom o trabalho lindo dessas pessoas que fizeram isso acontecer. Mas, é preciso conhecer as filosofias e ciências dos planos superiores. E o Espiritismo vai nos capacitando lentamente para isso. Vejam você, vejam você, como que sai daquele conceito só de conversar com os mortos, como dizem por aí? Como é que a coisa é mais complexa, é mais profunda? O Espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação. Não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa só. Por quê? Tem suas fontes nos fatos da natureza, em fatos positivos, que se produzem a cada instante sobre os nossos olhos. toda vez que você observar a natureza com cuidado, com acuidade, você estará descobrindo uma coisa nova na natureza. E isso é um fato positivo. Então, você passa a ser um observador do mundo. E quando você passa a ser um observador, você modifica o objeto observado, ou seja, você amplia o contexto e o conceito do fato observado. O que significa isso? você está avançando intelectualmente, moralmente. Percebem? É o resultado da observação que eu estava falando, ou seja, uma ciência, a ciência das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, disse Allan Kardec na revista Espírito de novembro de 1864. Então, eu preciso observar o que nos cerca para entender a grandeza de Deus. Só assim eu vou entender que eu vivo e me movo em Deus. Então, o Espiritismo ensina isso. Você é um ser livre para entender o teu pai e a criação. Então, vai, busque. O Espiritismo não é uma concepção individual, como nós dizemos, né? É uma teoria sistêmica, né? Bom, tem suas fontes nos fatos da natureza. Em fatos positivos que se produzem a cada instante sobre os nossos olhos, estávamos dizendo isso ainda há pouco, e repetindo essa informação. É o resultado da observação, ou seja, uma ciência, a ciência das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, você vai negar a existência do mundo invisível só porque você não vê? Mas você vê o vento, meu amigo, você vê a eletricidade? Não. Essas coisas você não vê. E você vive sem eles? Não. Então, preste atenção nisso. Quando a pessoa negar a existência do mundo, ah, morreu, acabou, está enterrado. Meu Deus, que coisa tétrica, sei lá, não tem nem objetivo para isso. Morreu, acabou, de que valeram todas as minhas movimentações para realizar o bem, para seguir a lei de Deus, para depois morrer e acabar? Não, meu amigo, não entra mais nisso. Isso são conceitos muito pobres, muito simples, muito sem lógica, sem amor. O amor é a energia suprema que rege o universo. O amor é a energia do bem, a energia da conformação, da estruturação, da harmonia, do cosmos. Então, aqui está o símbolo da fé que nos mostra as duas dimensões do mundo criado por Deus, visível e invisível. Debaixo é visível e de cima é invisível. Apoiando-se nas palavras do apóstolo Paulo que diz, tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Está no Coríntios 1, e ele entende esse tudo como aquilo que é visível, terreno, invisível, celeste, o visível humano e invisível, angélico. Cristo encarnando-se mostrou sua vinculação indissoluvelmente com as criaturas. Todo ser visível e invisível existe, não por força da sua própria natureza, e sim graças à ação de Jesus e da natureza divina que somos. Lembra que eu falei para você que se nós ficarmos um minuto sem Jesus atuando sobre nós, atuando sobre o mundo, que isso aqui vira um bagunço, um caos, vira um abismo, porque ele é a luz que sustenta o mundo. mais uma vez eu repito, não brinquem com este nome de Jesus, porque você, meu irmão, minha irmã, é apenas um ignorante. Não tem outros que eu perdi para você. É um ignorante da realeza da vida. Precisa pensar muito, mas muito. Você é um menino uma menina infeliz que ainda não saiu das fraldas. Preste atenção nisso. Não brinque com coisas que estão acima de você. Sabe? Aprenda a respeitar o seu hierarquicamente superior. Vai falar isso com o general sendo você o recruta. Vai. Lá no exército. Bom, é isso porque o espiritismo nos mostra a necessidade de entendermos os mundos visíveis e invisíveis, pois desde sempre foi matéria estudada que com o espiritismo ganha a força da penetração nesses postulados. Isso já foi estudado, isso é estudado o tempo todo. Você acha aqueles monges do deserto, aquela galera que ia lá para os altos do morro fazer um mosteiro, o que eles vão estudar lá? Relação de Francisco de Assis com a natureza, que coisa fantástica. Então, meu amigo, minha amiga, eis o espiritismo que vos apresenta. Então, é uma revelação porque traz aos homens o conhecimento de determinadas verdades antes desconhecidas ou apenas vislumbradas. Então, ele traz esse conhecimento. Segundo, como revelação é o antídoto de origem divina na erradicação das chagas do egoísmo e do orgulho além do materialismo para que possa ser instalado na Terra o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Então, nós temos aqui o egoísmo, temos o orgulho e o materialismo. Isso tem dado certo? Seja sincero, tem dado certo. Dá uma espiadinha aí na história da humanidade. Quantas guerras, não? Guerras de exércitos, guerras internas, guerras entre pessoas. Tudo em função do orgulho, do egoísmo e do materialismo. Não deu certo. Mas foi bom até chegar aqui para a gente entender. agora a gente entende. Não dá certo. Então, vamos para uma coisa melhor. Importante, o livro da Gênesis, capítulo 1, ele vai dizer, no item 54, não há nenhuma ciência que tenha saído completa do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. É assim que os Espíritos têm procedido com o Espiritismo. O ensinamento deles é gradual. Então, nós não temos uma ciência pronta aqui no mundo. Agora, a partir do Espiritismo, nós podemos começar a lidar melhor com esses mestres da humanidade que estão desencarnados para ajudar o homem encarnado. Na hora que isso acontecer, de verdade, amplamente, o nosso avanço vai ser muito grande. o Espiritismo andando com o progresso não será jamais ultrapassado. Olha que coisa séria. Por quê? Visto que, se novas descobertas lhe demonstrarem que errassem, que erraram sobre um ponto, ele se modificaria sobre esse mesmo ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Está no item 55 da Gênesis, do livro Gênesis, da Ellen Kardec, capítulo 1. Então, o Espiritismo está sempre a par com a ciência, com os movimentos da vida. Ele nunca será ultrapassado, porque ele não é um dogma, ele não é uma doutrina fechada, um pacote pronto. Não. Ele é uma estrutura que vai se ampliando, ampliando, ampliando ao infinito. Entendeu agora o que é o Espiritismo? Então, se você me venha com uma ideia científica que não está no corpo doutrinário, faz fazer parte. Você quer ver um exemplo? A física quântica. Kardec nos escreveu sobre física quântica. Mas, se você pegar a física quântica e estudar a mecânica quântica com a doutrina espírita, você vai ver que a base está na doutrina espírita. Incrível isso. Passa um exercício para você ver. Então, divulgue o Espiritismo, meu amigo. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, guia e modelo da humanidade. Kardec, base espírita. Fora da caridade, não há salvação. Por quê? A caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, questão 886. Então, você observa o que nós fizemos aqui foi uma pequena amostra do que é o Espiritismo. Para você avançar nisso, você precisa estudar. Então, você tem o livro dos Espíritos, você tem o livro dos Médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis, que é a obra básica do Espiritismo, está toda aí. Você tem o livro que é o Espiritismo, obras póstumas, todos os livros do Chico Xavier, do Divaldo, da Dom Ivone e de tantos outros pesquisadores encarnados espíritas, como Deolida Mourinho, Vínio Miranda, e uma gama deles. Agora, é preciso penetrar neste tempo sagrado da literatura espírita. Se você quer, de fato, vender o Espiritismo. Fora isso, assim, vai observando até que tua alma pulse mais forte para mim, eu quero saber isso. Aí você vai entrar naquele local extraordinário que é o conhecimento espírita. Então, o Espiritismo, a gente não é salvacionista. Não é que você ser espírita que vai para o céu, não existe isso. Isso é uma falácia, isso é um embalo para crianças espirituais. espiritismo é uma doutrina que te leva a Deus e ao evangelho de Jesus. E isso é tudo. O mundo não precisa mais do que isso. Deus, como inteligência suprema, causa o primário de todas as coisas. Porque quando a ciência pesquisar qualquer coisa, ela está pesquisando o que veio de Deus. Quando a filosofia disser alguma coisa, ela está analisando o que veio de Deus. Quando ela chegar a um nível superior de entendimento. Então é isso. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia-modelo, é o nosso grande amigo que nos ajuda, que nos instrua. Quando ele veio aqui, ele trouxe para nós conforto, acolhimento, cura, instrução. É isso que nós temos que entender do evangelho de Jesus. Esse é o princípio do estudo do evangelho. E a doutrina espírita relembra tudo aquilo que Jesus disse e acrescenta alguma coisa a mais como é mesmo disso. Eu pedirei ao Pai e ele nos enviará um Consolador que vai ficar convosco muito tempo e vai relembrar o que eu tenho dito e dizer aquilo que eu não posso dizer ainda. Jesus falou isso há dois mil anos atrás. Está no evangelho de João, capítulo 15. Então, meu amigo, eis o Espiritismo. O que eu pude apresentar para você. agora é preciso que você busque. Vá a um centro espírita, comece a participar das atividades ali, dos estudos. Não vá ali querendo conversar com o morto, não tem morte. Não vá ali na curiosidade de saber, porque apaga a luz na hora da prece. Vá ali como uma pessoa de coração livre, aberto para essa proposta extraordinária do Espiritismo. nossa, é muito bom falar sobre o Espiritismo. Estou estudando o Espiritismo há décadas e sou cada vez mais grato a Jesus, a Deus e a Kardec e a todos aqueles que contribuíram para que o movimento espírita crescesse aqui no Brasil. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado. Permaneçamos firmes, fiéis a Jesus, a Deus e a Kardec. que você tenha vontade sincera de conhecer essa doutrina magnífica chamada Espiritismo. Muita paz até o nosso próximo Lições Espíritas. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas. Tchau. 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 Tchau.